Fala galera, canal compra segura na área para dar mais um toque esperto aí denunciando mais um site falso você que conhece o canal compra segura sabe que aqui a gente denuncia muitos sites falsos são mais de 50 sites denunciados nos últimos tempos dezenas e dezenas de milhares de pessoas ajudadas por isso se inscreve aí, não caia em golpes na internet ativa o sininho e fica por dentro das sugestões do canal compra segura dessa vez o site falso que a gente vai falar aqui é o GP Distribuidora Shop esse site galera é um site 100% falso o CNPJ desse site é roubado, então se você comprar aqui e pensar que vai receber o seu produto galera você está realmente sonhando, é um sonho da sua parte porque esse site aqui não vai entregar o seu produto e outro detalhe, o CNPJ deles é roubado e o detalhe é o seguinte como eles roubam as credenciais do CNPJ, eles conseguem alterar os dados na Receita Federal e por isso parece muito que o site é honesto, mas não eles estão em posse do CNPJ e conseguem até alterar os dados desse CNPJ em qualquer site que tenha informações sobre esse CNPJ um detalhe muito importante que a gente tem que se atentar aqui é que eles usam um telefone VoIP galera que é um telefone que não pode ser rastreado é como se fosse um Skype da telefonia fixa porque eles fazem isso? para a polícia não chegar e não prendê-los então é isso galera, evita comprar no gpdistribuidorashop.com.br o link está na descrição, o link do site também vai estar no nome do vídeo e também tem tudo certinho aí para você saber que esse site é falso no mais é isso, muito obrigado pelo apoio vamos lá bater a meta de 15 mil inscritos se inscreve no canal, ativa o sininho valeu e fui! e se inscreve no canal, ativa o sininho